Claro que equilibrar as contas públicas é fundamental. Eu peguei alguns dados, por exemplo, que mostram como o PT tem preocupação com isso. Em 2002, que era no auge do governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso e do PSDB, a dívida pública era 60% do PIB. Em 2013, quando a Dilma ainda governava, isso passou para 34% do PIB. Então nós tivemos o cuidado com a dívida pública, reduzindo a dívida pública, mas também, além de fazer o equilíbrio, dividindo renda. Então, por exemplo, o dado de desemprego com o Fernando Henrique chegou a 12,2% e agora com o Temer voltou a 12,1%, nós tivemos a taxa menor no governo do PT em 4,5%. Então você tem que equilibrar as contas, mas tem que fazer justiça social. Não adianta equilibrar as contas e julgar o povo na miséria, que é o que nós estamos vendo hoje no governo Temer. Por isso, no programa do Haddad, uma coisa principal que nós estamos colocando é promover um novo projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil deixou de desenvolver porque o Estado não está investindo no desenvolvimento brasileiro e tem que investir, tem que voltar com programas como Minha Casa Minha Vida, incentivando, portanto, a construção civil, incentivando que a roda da economia comece a girar, colocar recursos na mão dos brasileiros para que eles possam girar a economia e, a partir daí, o Brasil crescer e dividir renda. Ok, de fato, nós defendemos que o Estado tem que ter uma ação propositiva, tanto para desenvolvimento e crescimento econômico, como para direitos sociais do povo, especialmente o povo mais pobre. O mercado é para os ricos, né? O mercado é muito hoje dominado pelo capital financeiro, em especial internacional, são as bolsas de valores, são os banqueiros, esses que ganham dinheiro com o mercado. E eles ficam dizendo que o Estado não vale para nada. Claro, não vale para os ricos, porque os ricos não precisam de Estado. Mas o pobre precisa do Estado. E o Estado é quem vai fazer com a economia gira. E, como eu disse, se o Estado não fizer intervenção em obras públicas, o setor privado não fará, porque ele prefere especular em bolsas de valores, como tem sido hoje, em especial no Brasil, onde o capitalismo é vinculado ao capitalismo internacional independente deles. A outra questão é como é que você faz investimento. Eu cito também dados em relação a isso. Por exemplo, nós equilibramos as contas públicas, mas a educação no governo Fernando Henrique era de R$ 17 bilhões o investimento em 2002. Nós passamos esse investimento para R$ 94 bilhões na educação, fazendo isso através do ProUni, do Fies, colocando estudantes que vão ao exterior através do Ciência Sem Fronteiras, foram R$ 100 mil, e que voltam trazendo ao Brasil conhecimento. Então, com isso, você cresce o Brasil em dois aspectos. O aspecto do desenvolvimento para gerar emprego, gerar renda, e o aspecto educacional. Isso é que resolve o problema do Brasil. Tem candidato prometendo que vai resolver o problema do Brasil a bala e a tiro. Isso não resolve. Isso traz ignorância e violência. Então, o programa do PT tem o papel do Estado como indutor, sim, do crescimento da economia e da divisão de renda. Bem, vou repetir. O governo do PT, as contas públicas estavam muito melhores do que no governo Temer e do que no governo do Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, o número de recursos que nós temos hoje no Brasil é muito maior. O PIB, por exemplo, no Fernando Henrique era de R$ 1,48 trilhões, nós passamos em 2013 para R$ 4,84 trilhões. A dívida pública, eu repito, ela era de 60% do PIB, nós deixamos em 34% do PIB. Então, equilibrar as contas, a gente faz. Agora, isso não pode ser as custas da miséria do povo, que é o que o governo Temer tem feito de novo, e o que o Fernando Henrique fez. O povo passava fome. Vou dar um dado para vocês, vocês me desculpem dar muito dado, mas como eu sou matemático, a gente acaba tendo essa mania. Mas ela é boa para a gente fazer as contas. O salário mínimo era de 200 dólares, em torno de 200 reais. Passou para 700, desculpe, 200 reais, passou para 724 reais. O PT aumentou a exportação de 60 bilhões para 242 bilhões. As empresas públicas tiveram lucro. O BNDES teve um lucro que passou de 550 milhões para 8 bilhões. Então, o PT, ele faz as duas coisas, ele equilibra, mas ele faz isso dividindo renda. Esse aqui é o segredo. O Bolsa Família, que falam muito mal dele. Eu outro dia, passando ali pelo Noroeste de Minas, tem lá um lago maravilhoso, que foi feito pela CEMIG, Dinheiro Público, e os grandes empresários do agronegócio estão lá pegando essa água de graça, colocando para irrigar a terra naqueles pivôs enormes. Não pagam um centavo pela água e ficam criticando quem recebe um Bolsa Família para o filho não morrer de fome e para poder ir para a escola. Qual o retorno do assunto do ano? Colocar a criança na escola. Quer retorno melhor que esse? O programa que a Dilma fez e ela tem um carinho especial por ele, que é o Ciência Sem Fronteira. 100 mil estudantes brasileiros, eles vão ao exterior e voltam trazendo conhecimento daquilo que há de melhor no mundo. Então, é um investimento que você faz no país. O problema do mercado é que o mercado não pensa no país, o mercado pensa no lucro. Ele pensa no bolso das grandes empresas e dos banqueiros que vão ficar cada vez mais ricos, ganhando trilhões. Então, fala-se do salário dos políticos, mas não fala do lucro que os banqueiros têm, que são trilhões. É claro que você tem que reduzir também o custo da máquina e isso nós fazemos. Fizemos até mais que os outros. Mas o essencial não é essa discussão, é a discussão se você vai ter um país dominado pela vontade de lucro do mercado ou um país em que fará divisão social a partir da presença do Estado e ele, repetindo, colocando a economia para funcionar e girar. Que é o que nós fizemos no governo do Lula, que estava muito melhor do que hoje. Sério? Olha, o Coiso, que é o candidato dos neoliberais agora, em ascensão, disse que vai privatizar a Petrobras. A Petrobras já está sendo privatizado. O pré-sal está sendo entregue para as grandes empresas internacionais. O que aconteceu com o preço da gasolina? Foi as alturas, aumentou. Por quê? Porque entregam o óleo bruto brasileiro para as grandes empresas internacionais que fazem o refino da gasolina e fazem o refino do diesel. E nos vendem esse refino ao preço do mercado. E aí o mercado vai aumentar diariamente porque a gasolina se move a dólar. E o povo brasileiro viu passar de dois e pouco litros de gasolina do governo Dilma para mais de cinco reais. Então, o processo de privataria, que eu chamo assim, porque a corrupção grande está aí, esse processo de privataria faz com que os preços disparem. Se a energia elétrica for privatizada como quer também o Bolsonaro, pode saber que o preço da energia elétrica vai às alturas, porque o mercado quer lucro. E no caso do Estado, ele vai evidentemente mediar a empresa e a sua necessidade de crescimento com a necessidade do país. Então, criticavam a Dilma e o Lula porque eles controlavam o preço da gasolina e do diesel. Claro, para você reter a inflação mais embaixo. Como é que hoje eles combatem a inflação? Aumentando taxa de juros, reduzindo o nível de emprego, julgando o Brasil na recessão econômica e colocando os trabalhadores na miséria. Então, esse projeto neoliberal foi derrotado no mundo. Isso não existe mais como experiência vitoriosa. A presença do Estado e a presença dessas empresas é fundamental. O recurso da Petrobras é para que ele fique 25%, desculpe, 75% para a educação e 25% para a saúde. Então, você precisa dos recursos das empresas para investir na educação e saúde, a não ser que vá se privatizar a educação e saúde, como querem os neoliberais, que já falam, inclusive, em colocar o ensino médio à distância, retirando, portanto, o pobre da escola. Será um outro desastre para o Brasil. Então, acho que os projetos são realmente antagônicos. Nós defendemos que as empresas estratégicas sejam nacionais, sejam brasileiras.